Olá, hoje é quinta-feira e a quarta-feira não foi nada boa para os gremistas. Aliás, Diogo Bote, a quarta-feira foi sinistra para os gremistas. Quarta-feira que já emendou a madrugada de quinta, né? Sim, olha o último avalanche de notícias. Depois da derrota para a Ponte Preta, aí o Grêmio conseguiu, né, aquele jejum de um mês sem vitórias, completou, arredondou essa data, tomou, não era, não bastou a derrota, né, você tem que perder e cair, bem caído, assim. 3 a 0 lá no Moisés do Carelli em Campinas, o Grêmio não viu a cor da bola e novos erros defensivos, jogada de bola aérea, o Grêmio parece que descartou, assim, a questão de tentar arrumar o setor ali. O Pedro Jeromel já não consegue mais dar conta sozinho, o Kahneman que foi trazido como uma referência na bola aérea não consegue se achar dentro do esquema de jogo. O Sérgio Grêmio levou 3 a 0 a um natural da Ponte Preta e aí, no final das contas, acabou perdendo até o treinador, né? Além de perder o jogo e ver o G4 muito mais longe das suas pretensões, o Roger Machado, que já havia deixado o cargo à disposição na última final de semana, agora sim, pediu demissão mesmo e o Romildo Bozã aceitou e o Grêmio tá sem técnico pra sequência do Campeonato Brasileiro. O Roger, quando a coisa começou a ficar complicada, ele colocou o cargo à disposição. Lógico que o que acontece por trás dos vestiais, por trás das câmeras, por assim dizer, a gente não fica sabendo, né? O que deve ter motivado o Roger a fazer isso. Ele não ia pedir pra sair assim no mais, né? É, na verdade, tipo, teve todo um... por trás, assim, a questão de diretoria, aquele negócio da conversa vazada no WhatsApp, é, coisinhas assim que foram minando, mas eu acho que a falta de resultados acabou sendo predominante pra esse desligamento do Roger, que chegou com o discurso aí de conquistar títulos, de não querer sair sem, pelo menos, deixar-se um legado importante na sua caminhada pelo Grêmio. Pelo certo que realmente não conseguiu. O Grêmio, depois de uma campanha muito boa em 2015, um início muito bom em 2016, veio aí na reta final do Campeonato Brasileiro, seu treinador saindo, e um grupo, parece que desmantelado, que não... parece não ter a qualidade necessária pra buscar uma Libertadores e um título. E o Grêmio se vê a mercei de nomes, poucos nomes, poucas opções. Fala-se de novo em Renato Gaúcho, o Eduardo Batista, o próprio treinador da Ponte Preta, eu acho que é um nome bem coerente, assim, a ser analisado. Um cara que já mostrou muito potencial, comandando o Fluminense, agora a própria Ponte. Faz uma campanha bastante regular no Campeonato Brasileiro, com um elenco bem menos, bem mais limitado que o próprio Grêmio. Então, acho que seria uma aposta bem boa. Mas, o Renato Gaúcho tem o apreço, até dos próprios diretores que entraram em atrito ali, seria uma opção que nem todo mundo gostava do Roger. O Renato era uma opção a mais aí, questão de identidade com o torcedor. Vamos aguardar pra ver os próximos capítulos aí. Depois do Celso Rotti no Inter, agora a gente vê a questão da novela do treinador no Grêmio. O Inter foi mais rápido, né? Conseguiu pegar o salvador da pátria primeiro. É a piada, o Celso Rotti agora já tá empregado, né? É, né? Bom, no comparativo entre Ponte Preta e o Grêmio, que aí tu tá falando do Batista, a Ponte Preta agora passou a ocupar a posição que era do Grêmio, sexto lugar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi para oitavo. São 38 pontos pra Ponte Preta, 37 pro Grêmio. 11 vitórias pra Macaca, 10 pro Grêmio. E aí os empates, o Grêmio tem 7, Ponte Preta tem 5. O detalhe é que aí Ponte Preta perdeu mais, né? Perdeu 9, o Grêmio perdeu 8, mas a Ponte Preta marcou mais gols. Marcou 34 contra 32. Também sofreu uma carrada. Tomou 36, o Grêmio tomou 31. Não, mas tu pega, por exemplo, o elenco da Ponte Preta ontem, o time titular, por exemplo, Douglas Groli. Já passou pelo Grêmio Douglas Groli. Era quinto reserva, né? No Grêmio. Então, tipo, o estular absoluto, a Ponte Preta botou bola no travessão, fechou ali a questão do Luan, não conseguiu jogar. Foi o grande nome da Ponte Preta, além do William Potker, né? Fica de olho nesse cara aí. Esse cara, com certeza, final de campeonato brasileiro, não tá mais na Ponte aí. Vai estar um grande time do Brasil, com certeza. Centroavante muito hábil, bom passador, presença diária, faz muito bem a dupla com o Roger, apesar que o Roger saiu no banco em virtude do Carlson, do Rainer, desculpa, que tava voltando de lesão, mas o Rainer não aguentou, o Roger entrou ainda no primeiro tempo, mas realmente, a dupla de ataque da Ponte Preta mostrou muita eficiência. Mas se tu botar no papel, tu pega o Luan e o William Bolanhos, a gente tá falando de alguns milhões a mais, né? Sim. Então, o que que tá acontecendo? Então, realmente, é a questão do grupo mesmo, da questão do esquema, da questão da montagem da equipe. É, não subiu a cabeça essa questão de medalha olímpica, essas coisas? Pois é, Marcio, mas... Tô indo pra fora, tô indo pra fora, no fim ninguém foi. Ninguém foi, isso acontece, isso acontece. O jogador bota a cabeça lá fora, bota a cabeça nos euros, né? E quando veio a coisa não concretiza, o certo é que não chegou nenhuma pra ser concreta pro Grêmio, né? O Grêmio teve a questão da sondagem e tal, mas nenhum clube botou o papelzinho timbrado ali na mesa do Romeu do Bolan. O certo é que criou-se uma expectativa muito grande pela participação das Olimpíadas, que foi muito boa, não tem como negar, mas o certo é que não se concretizou. A ideia talvez do mercado europeu é que tanto o Lua quanto o Alas, que tiveram as participações mais destacadas, pudesse ganhar uma sequência de qualidade também nesse campeonato brasileiro, pra daí sim, na janela do final do ano, investir. Mas desse jeito ia ficar difícil. Vai complicar. Vai complicar. Você dá uma olhada agora nos gols da Ponte Preta, porque do Grêmio acabou não tendo nenhum. Nos últimos três jogos, 7x0, né, Júlio? Quatro do Curitiba, 0x0 com o Palmeiras e agora três da Ponte Preta. É verdade. O Grêmio tinha uma defesa considerada sólida, além do problema da bola aérea, que desde o ano passado já refletia. É, o Marcelo Groen, o bracinho de motores de cópia. Mas é, mas é, tinha o Marcelo Groen vivendo num bom momento, o Jeromel disparado, o melhor zagueiro do Brasil e, tipo, do nada, assim, em três jogos, sete gols. É preocupante. É preocupante que no momento que tu tem um sistema que é considerado, ah, vamos trabalhar mais na frente que a defesa talvez esteja arrumada. O certo é que, assim, o Marcelo Oliveira não dá mais, né? O lateral esquerdo do Grêmio é lamentável as atuações, assim. Assim como a gente fala aqui do Jefferson, do Inter Nacional, que também não tem condições nenhum, o Marcelo Oliveira não dá mais. Precisa ser feito. O Grêmio abriu o mando do Marcelo Hermes, aquela vez, né? Que é um jogador que vinha numa ascensão e vinha buscando seu espaço dentro do grupo gremista. Não se concretizou. O certo é que o Grêmio tem, não tem peça hoje de reposição e vai ter que se virar com isso aí até o final do campeonato. Bom, vamos dar uma olhada, então, nesses gols. Depois vamos falar de Internacional, porque hoje tem Inter e Vitória, o Internacional precisando ganhar. Inscreva-se 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti